A Ordem tem 134 novos membros aprovados no último exame de avaliação profissional. A cerimónia de entrega de certificados aos agora contabilistas de pleno direito aconteceu na tarde de 30 de julho no auditório António Domingues de Azevedo, em Lisboa. Antes da entrega dos ansiados certificados, realizou-se um workshop sobre marketing e técnicas de negociação. Um curso que permite dotar os profissionais de novas e úteis ferramentas. A contabilidade precisa de sangue novo, a contabilidade precisa de profissionais altamente competentes, dedicados e que tragam para a profissão aquilo que vai ser a correspondência aos grandes desafios que temos. Como sabem, estamos a passar por uma transformação enorme. Uma transformação trazida pela era digital, por tudo aquilo que a inteligência artificial nos vai trazer e, portanto, todos os jovens que chegam à profissão vão ter estes novos desafios. Estará muito melhor para vós, jovens, com novas competências, do que até para quem já está na profissão. Vamos ter muita falta de profissionais brevemente e, por isso, aquilo que vos peço a todos vós que estão a chegar hoje é que agarrem estas áreas com a força necessária para se tornar profissionais competentes, profissionais que cresçam, profissionais que ajudem o tecido empresarial a crescer, porque é fundamental o nosso papel neste tecido empresarial. A ética e a deontologia são valores indissociáveis do exercício profissional. Vai-vos acontecer, alguns mais cedo até do que possam imaginar, conflitos éticos, conflitos de interesses, dificuldades de um cliente que quer um determinado resultado, que não quer pagar um determinado imposto e o ser membro desta ordem não é ser um profissional qualquer, o ser membro desta ordem é ser alguém que defende aquilo que é a verdade, aquilo que é a justiça, quer na prestação de contas, quer na informação financeira, quer naquilo que é a deontologia profissional. Esforço, dedicação e um objetivo conquistado. Afinal, este é um dos dias mais felizes das suas vidas. Para mim, basicamente, este é o culminar de uma etapa de grande estudo, de esforço e dedicação para conseguir um objetivo. Ser contabilista certificada a partir do momento em que entrei na licenciatura era um objetivo e hoje é realmente o culminar dessa etapa. Espero no futuro exercer a profissão, sem dúvida alguma, e conseguir com isso trazer para a ordem as vantagens e regalias que conseguimos ter com a nossa distinção enquanto contabilista certificado. Foi concluir aquilo que sempre tive como objetivo, desde que entrei para a universidade, que era fazer parte da ordem dos contabilistas certificados e, de facto, foi com muito esforço, mas foi cumprido. É exigente porque exige algum trabalho, existe muito trabalho de casa, muitas horas de trabalho, mas não acho que seja assim uma coisa tão difícil como as pessoas pensam. É óbvio que está de trabalho, mas tudo está de trabalho nesta vida. O meu marido é contabilista certificado e é revisora oficial de contas e, então, viver diariamente isso lá em casa, eu acho que ele foi criando em mim esse desejo de vir a ser como ele, porque no início eu estava em comunicação e, então, foi uma mudança bastante grande. Mas, sim, eu fui criando isso em mim e eu ganhei esse desejo e foi um dos grandes objetivos, sim, sim. Claro que quando uma pessoa é criança tem aqueles sonhos de ser futebolista, de ser piloto, mas ao longo dos anos e a envolvência com familiares diretos que trabalhavam na área fez-me ver que era algo que teria futuro. O próximo exame de admissão à ordem tem lugar a 26 de outubro. Obrigado! Obrigado!